Você assiste a TV direta e está com dificuldade para sintonizar o novo canal? Vem comigo! Olha aqui, você digita o 21.1, parece que ela não está no ar. Vou te ensinar como fazer. Primeira coisa, você vai entrar no menu do controle remoto. Olha aqui, aqui tem imagem, som, transmissão. Aqui está a imagem, né? Eu vou fazer assim, eu vou para baixo, som, transmissão, né? E enter, tá bom? Vocês estão percebendo aqui? Enter. Programação automática. Aperta o enter de novo. Pressione para iniciar. Iniciar. E a televisão vai fazer a busca. Você coloca o enter, ela está fazendo a busca do novo canal digital da TV direta Mocoque região. E aí